A situação dos moradores do Beco São Geraldo é crítica. Os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para pedir um socorro quanto a esse esgoto que corre a céu aberto. Os esgotos das casas saem pela rua e a céu aberto caem nesta vala. Mal cheiro, insetos e muitos ratos são problemas diários enfrentados por quem mora no local. Esse é o aberto, o jeito que vocês estão vendo aí. A gente paga rede de esgoto e não tem um tratamento na rede de esgoto. A gente queria uma ajuda da Copasa para poder tomar providência para a gente aqui, porque a gente tem criança e outra coisa, rato barato dentro da casa da gente. Então a gente queria um apoio da Copasa aqui no Beco São Geraldo para poder estar tomando providência para nós. Quando chove a situação fica? A situação fica pecada, viu? O desgoto entope, aí o banheiro da gente invade água. Igual eu fiquei aqui até 10h30 da noite desentupindo esse cano aqui, para poder desentupir o banheiro lá. E aí sempre pagando a conta, taxa de esgoto? Sempre pagando a taxa de esgoto e não tem apoio da Copasa. E como é que é? Vocês já procuraram Copasa, Prefeitura? Já procurei a Copasa, mandaram um engenheiro vir aqui, o pessoal da Copasa esteve aqui e disse que ia fazer um apoio para nós aqui, até hoje não vieram ninguém. Para piorar a situação, lixo. Muito lixo acumulado no local, garrafas pets com água acumulada, o que aumenta muito o risco de forcos do mosquito Aedes aegypti. Com as contas de água em mãos, onde existe a cobrança da taxa de esgoto, os moradores cobram a providência. Aqui é muito difícil, dirão, porque a gente não tem o privilégio de almoçar, nem de jantar. Agora mesmo que está no calor mesmo, a gente não pode dormir de tanta moriçoca, barata, rato, a quantidade de rato aqui é muito grande. A gente tem as crianças, as crianças não tem o privilégio de brincar. Com esse calorão você não pode ficar com sua casa aberta, por causa das baratas, por causa dos pernilongos. E nós estamos aqui para pedir, porque nós pagamos nossos impostos, nós pagamos a taxa de desgoto que vem cobrando. Pelo uma coisa que eu não tenho, eu pago uma coisa que eu não tenho. A coleta de lixo nós temos, mas o desgoto nós não temos não. É igual, mostra aí, o meu desgoto é céu aberto. Aí fica rato, barata, transmitindo doença, aí eles cobram da gente para a gente manter o quintal limpo. Mas não adianta nada a gente manter o quintal limpo com esse desgoto aqui, a céu aberto, trazendo doença para a gente. Então nós estamos aqui para pedir uma ajuda, para eles olharem para nós, porque nós estamos pagando. Nós não estamos pedindo eles uma esmola, não. Nós estamos querendo um direito nosso como cidadão, porque nós pagamos nosso imposto, nós pagamos nossas contas de água para isso. É para isso que nós pagamos os nossos impostos. É para isso aí, para nós ter o direito na nossa rede de desgoto. Então eles têm o direito de fazer isso por nós aí, porque esses ratos ficam transmitindo doença. Tem casa aqui, tem hora aqui que de dia passa rato aqui, transmite rato aqui, passa livremente. Aí tem contato com as crianças, doença as crianças. E como é que a gente fica? Gastando o que a gente não tem com as crianças. Está do jeito que você está vendo aí, tem hora que dá umas seis horas da noite, rato, barata, tudo passando aí. Esse dia tem um negócio da construção aí. Aí de dia mesmo, tinha uma cobra grandona, enorme, nós fomos até, ela correu para o quintal do vizinho. E eu mexo com os biscoitos aí no fundo aí. Até para os povos vim comprar aqui, está de mau jeito o pezinho, entendeu? Por dar desse desgoto. Aí se melhorar o desgoto para nós, até as minhas clientelas aumentam mais. Ou seja, você está tendo até prejuízo. Prejuízo, eu tenho prejuízo demais. E pagando por uma coisa que você não tem, que é a taxa de... É, eu não tenho... Olha só a situação que está aí. Está feio mesmo, não dá nem para a gente. A gente tem que comprar remédio para matar barata, matar rata, esses trem. É muito difícil para nós no momento aqui. Todo esse esgoto que corre a céu aberto e outros que ainda estão nesta situação, vem parar aqui, no Rio Mucuri. Uma situação que afeta toda a cidade. E no Dia Mundial da Água, nós não temos muito o que comemorar. Um dos nossos maiores tesouros sofre diariamente com o esgoto que ainda é despejado em seu leito.